O Eron, Caxias estreou na Série D do Campeonato Brasileiro das últimas 5 estreias, sempre com vitória e um empate. Dessa vez estreou com uma derrota, o que vocês analisam desse confronto que foi no gramado sintético, a derrota para o São Josense? É cara, a gente sabia da dificuldade do jogo, a gente já vinha trabalhando na semana, sabíamos que ia ser um piso diferente do que a gente vinha acostumado, a dificuldade do jogo, mas durante o jogo a gente conseguiu, conseguiu manter nosso padrão de jogo, um pouco difícil no começo, mas aí se adaptando ao gramado, e aos 30 minutos, se não me engano, do primeiro tempo, a abertura expulsou o Fernando, eu acho que não era para ter expulsado, primeiro ele foi injusto, o primeiro cartão amarelo, na reclamação, que todo mundo reclamou, ele deu só para o Fernando, que era o nosso capitão, que era o único que podia reclamar, é falar com ele, mas assim, como eu falei, a gente vinha conversando ali, agora é bola para frente, e temos um jogo importante aqui domingo, temos que vencer de todo jeito, para conseguir os primeiros três pontos na competição. Mesmo com um jogador a menos, mesmo com um gramado sintético, no segundo tempo, o Caixas criou oportunidades, chegou inclusive a empatar o jogo, claro que levou o gol no finalzinho, mas que pontos positivos dá para tirar dessa estreia, apesar da derrota? Cara, os pontos positivos são os que você pontuou, a gente criou muito, a gente criou bastante, tivemos chance de gol ali comigo, com o Marcão, com o Galvan, e a gente não conseguiu, conseguimos empatar, mas não conseguimos fazer a virada, ali a gente no final tomou um gol que foi desatenção coletiva, todos, acho que a gente podia catimar um pouquinho mais o jogo, tentar segurar para acabar ali levando o ponto para casa, mas o ponto positivo foi o mental do grupo também, como a gente vem falando do campeonato gaúcho, o mental do grupo está muito forte, a gente com um jogador a menos no campo que a gente não está ambientado, a gente conseguiu empatar, mas é como eu falei, agora é descansar, trabalhar essa semana e buscar os três pontos aqui em casa. São jogos diferentes agora para essa estreia em casa? Cara, eu acho que não, acho que não são jogos diferentes, eu acho que a gente tem que manter o padrão que a gente vem fazendo, sabemos que a série é um pouco difícil, um pouco complicada, mas o grupo está focado, vem com o professor Tcheko aí, implementando o seu estilo de jogo, que o grupo está conseguindo assimilar o mais rápido possível, e esperamos domingo já dar resultado. O elenco, pelo menos o time titular, foi praticamente o mesmo do campeonato gaúcho, o elenco que já estava aqui, claro que com um treinador novo. Te pergunto, Eron, o que mudou do trabalho anterior para o trabalho do Tcheko agora e as mudanças no time em campo? Acho que não mudou muita coisa não, o Tcheko até bate nessa tecla, que é um time vencedor, que a gente conquistou o vice-campeonato, ele não ia querer mudar muita coisa, botou alguns pontos deles, que era óbvio que ele tinha que pontuar alguns pontos dele, mas a gente, como você falou, era um time que já vem jogando junto, conquistamos o vice-campeonato no campeonato gaúcho, mas agora a gente sabe que a série deu um pouco mais complicada, é um jogo diferente, então, como eu falei, agora vamos trabalhar a semana, descansar quem tem que descansar, recuperar quem tem que recuperar e conquistar uma vitória aqui dentro de casa do Mio. Por tudo que o Caxias apresentou, até mesmo no Gauchão, vice-campeão nas últimas temporadas, dois anos seguidos aí no jogo do acesso, o Caxias tem a obrigação, Eron, de ser o primeiro desse grupo? Acho que a obrigação não, mas a gente ali dentro de si, o grupo sabe que a gente tem essa ambição de não terminar em primeiro colocado, mas ser campeão da Série D, eu acho que o clube e a estrutura do clube nos dá isso aí, então, obrigação não, mas eu acho que dentro da gente ali, eu acho que a gente tem que ter essa vontade, sim, de querer terminar em primeiro, de querer chegar no mata, de querer ser campeão da Série D, porque é um grande clube, a gente já está em uma instituição muito grande, então esperamos fazer uma grande Série D e conquistar o acesso e o título também, que vai ser importante. Claro que é o início da semana, tem todo o tempo aí para vocês estudarem o adversário, mas o Concordia venceu ontem, o que esperar desse adversário dessa partida do próximo domingo? A gente sabe que vai ser um grande jogo também, do outro lado também tem qualidade, como você falou, eles conquistaram a primeira vitória também fora de casa, mas aqui dentro de casa a gente sabe que a gente é muito forte, a gente sabe do nosso mando, da nossa torcida também, esperamos que eles nos apoiem, venham comparecer a domingo aqui no estádio, esperamos fazer um grande jogo e conquistar a primeira vitória no campeonato. Como é que funciona essa mecânica de jogo também no ataque com o Marcão e o Aron? Eu acho que desde o Thiago eu já venho falando isso aí, o professor Thiago também, eu estou aqui à disposição junto com o Marcão, se não for, se for para entrar no decorrer do jogo, espero estar sempre ajudando o Caxias, e assim como no campeonato gaúcho conquistei o objetivo, que era a titularidade junto com meus companheiros ali, espero na Série D também, mas se for junto com o Marcão, se for com o Diego, se for com o Galvão, se for com o Peninho, a gente vai estar buscando sempre a vitória para o Caxias.